Olá, olá! É para o cocavo! Gui, gui, gui! Fuku! Ía! É meleageri... Émeila! Émeila! Émeila, ameila! Émeila! e aí e aí e aí e aí e aí e aí A gente vai pegar o cabineiro na piscina, eu vou pegar o nosso sombra. Não vai se morrer? Sim. Não vai se morrer? Não vai se morrer?